Por que me abandonaste? O preço que paguei, ciúmes por te amar Me contaram que te viram com outra Não adianta você vir me procurar Eu já sabia que fizeste assim comigo Me trocaste por outra mulher Não vou te perdoar Me deixa te explicar Queiras me amar Eu já te falei que não dá mais para voltar Não vou te perdoar Me deixa te explicar Queiras me amar Eu já te falei que não dá mais para voltar Você é minha vida A razão do meu viver Quero ficar sempre bem juntinho de você Não vou te perdoar Me deixa te explicar Queiras me amar Eu já te falei que não dá mais para voltar Não vou te perdoar Me deixa te explicar Queiras me amar Eu já te falei que não dá mais para voltar Você é minha vida, a razão do meu viver Quero ficar sempre bem juntinho de você Eu, DJ's Vigor e as recordações do brevo Por que me abandonaste, me fazendo sofrer? Razão dessas brigas, fiquei sem saber Você perdidamente, jurava que me amava Não consigo entender, por que estás com outro? Eu não vou te explicar, já me fizeste sem chorar O preço que paguei, ciúmes por te amar Me contaram que te viram com outra Não adianta você vir me procurar Eu já sabia que fizeste assim comigo Me trocaste por outra mulher Não vou te perdoar, me deixa te explicar Queiras me amar, eu já te falei que não dá mais para voltar Não vou te perdoar, me deixa te explicar Queiras me amar, eu já te falei que não dá mais para voltar Você é minha vida, a razão do meu viver Quero ficar sempre bem juntinho de você Não vou te perdoar, me deixa te explicar Queiras me amar, queiras me amar, eu já te falei que não dá mais para voltar Não vou te perdoar, não vou te perdoar Não vou te perdoar, me deixa te explicar Queiras me amar, eu já te falei que não dá mais para voltar Eu já reasonsi mas para voltar Não vou te perdoar, não vou te perdoar, não vou te perdoar Eu já estou querendo que nem me deu por fim Eu já estou querendo que não dá mais para voltar O que é isso?